Que fico aí só na sombra no celular, vai lá no solo um pouco que faz bem. E saia desse sol, foi meia hora que tá aí e vai se queimar tudo. Pensa que presta? Ah, dá uma bolada aí e sujar tudo as roupas, você vai lavar. E vai me quebrar esse anãozinho, ele custou caro. Ah, se a nona ver você dando bolada nessas flores. Ah, vai, vai, vai cair se machucar com esses brinquedos aí, foi ficam reclamando. Vai comer todas essas coisas da horta depois quando precisa não tem. Isso aí não é de comer, é de fazer chá e ponhar para tempero, parece cabrito, não pode ver nada. E levante nessa garçada quente isso e não presta da amoróida. R$%&! 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 R$%&!